Momento Saúde Vamos saber como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Acompanhe os números aqui comigo no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu 129.503.814 doses. 92.917.274 doses foram aplicadas. As pessoas vacinadas com a primeira dose são 68.185.022. E as pessoas vacinadas com duas doses, 24.732.252.